Fez-se silêncio no auditório para que os alunos do estágio de verão pudessem brilhar no palco, mostrando a todos o que foram aprendendo neste estágio de bandas filarmónicas do Conselho. Uma ideia que serve para dinamizar as férias de verão e permitir a interação entre todas as bandas do Conselho de Macedo Cavaleiros. Primeiro é um estágio de verão que foi pensado pelos dois maestros e direções das bandas para dinamizar as férias do verão. O início das férias do verão e pensamos então realizar este ano no Brinço e posteriormente no próximo ano em Lamas. E consiste primeiro em aumentar a união entre as bandas, o convívio entre as bandas, a amizade e também uma semana de aprendizagem mais profissional para pessoas que não estão habituadas profissionalmente no mundo da música. Dar-lhes a saber e a conhecer aquilo que se faz profissionalmente na música. Este estágio estava aberto a qualquer pessoa que quisesse aprender a tocar no instrumento de forma mais profissional, vindo alunos de muitos sítios, passar dias diferentes, aprender e conhecer pessoas novas. Este concerto surge logo após o trágico acontecimento que ocorreu no Azibo, onde o jovem de 14 anos perdeu a vida. Ele que fazia parte deste estágio de verão. Juntaram-se todos em homenagem a ele, mostrando que a música é o melhor remédio. O estágio também estava aberto a músicos interessados em participar. Foram abertas inscrições, um cartaz com inscrições, ou pessoas que estiveram interessadas, inscreveram-se e vieram também ao estágio. Primeiro, acho que a música é a melhor forma de exprimir todos os sentimentos e emoções. E principalmente numa época destas, todos decidimos que o que ele queria era que realmente isto fosse até o final. Também estivemos de casa cheia e acho que foi um concerto fantástico. Acho que as pessoas gostaram imenso e acho que o Simão, acima de tudo, ficou super contente, onde é que ele esteja. Uma noite de muitas emoções, mas acima de tudo, de muito talento, onde os amantes da música se juntaram para abrilhantar o auditório do Centro Cultural de Macedo Cavaleiros.